A moto POP100 seguia pela avenida São Paulo quando acabou sendo atingida pela caminhonete F1000. O condutor Natan Ribeiro acabou sendo jogado na calçada, sofrendo várias escoriações pelo corpo. Na caminhonete, além do motorista, estavam mais duas pessoas. Assim que ocorreu a colisão, a primeira preocupação foi com o estado de saúde do condutor. A carretinha que estava sendo puxada pela POP100 ficou praticamente destruída com impacto no para-choque da caminhonete. O jovem Natan Ribeiro foi encaminhado por terceiros para receber os atendimentos no Hospital Vale do Guaporé.